Pois é, Silvio, tá virando a rotina e eu tava até conversando com eles aqui, estão aqui ao meu lado, o Peixoto e também o Germano, é que o Peixoto tava me falando agora há pouco que a Polícia Militar tem se aprimorado cada dia mais nesse tipo de caso, justamente porque as coisas como essas estão acontecendo com mais frequência e, claro, o agente público, o policial, ele tem que estar preparado e muito bem preparado, tanto psicologicamente como também com treinamento pra lidar com essa situação, que é a situação do dia a dia. É, sargento Germano, a gente viu o vídeo, né, eu assisti o vídeo, o vídeo é emocionante, mas ao mesmo tempo ele é muito assustador, porque a gente percebe que o pai, ele para de uma forma brusca ali no posto, em frente ao posto, assustado e desesperado. A primeira impressão que vocês tiveram é também de um susto, né, porque o pai chega ali, freia de uma vez, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Bom, Fred, é uma situação inusitada, na verdade, né, mas nós temos que estar preparados pra gente atender qualquer tipo de adversidade que venha a topar com a gente, como essa ocorrência, por exemplo. Foi um momento um tanto assustador até pra nós, porque, na verdade, a família saiu em busca de um hospital, um cais, pra dar socorro pro seu filho. Mas devido ao horário, que já estava avançado, né, ao avistar a viatura, eles já viram socorro ali mesmo. Já frenaram bruscamente, próximo à viatura, a gente estava parado no posto de combustível, eles pararam bruscamente, a gente até assustou, achou que poderia ser outro tipo de ocorrência. Quando a gente ouviu os gritos de socorro, a gente saiu também rapidamente, correndo, na verdade, em direção ao veículo, pra ver de que se tratava. E o pai, aos gritos, né, clamou a gente que socorresse o seu filho, que estaria engasgado, desfalecido, já a criança, é uma situação bem crítica já, estava roxinho e no colo da mãe, a mãe já estava completamente desesperada, aos gritos. Nesse momento, eu tomei a criança do colo da mãe e o Carpejote já me apoiou de imediato ali, a gente já ajoelhou no chão, pôs a criança no colo e, em poucas palavras, a gente discutiu o que seria melhor de fazer naquela hora e vendo que não havia tempo mais de deslocar até o hospital mais próximo, que seria o Gol, ou o hospital lá no centro de Goianira, que poderia estar atendendo naquele momento, uma emergência. A gente fez ali os procedimentos de tapotagem, né, que a gente colocou a criança de forma correta, fez a massagem ali nas costinhas dela e ela já começou a expelir imediatamente a secreção que estaria presa na garganta, que seria ali o leite, né, o leite já talhado. Ela, então, jogou fora essa secreção e já começou a chorar. Isso, questão de segundos, rapidamente. Foi um momento emocionante, gratificante e esse momento que a polícia está em atividade, as pessoas só de ver a viatura parada já começam a se aproximar de curiosidade. E formou um grande número de pessoas na volta da gente na hora, viu todo o procedimento, filmaram até e as câmeras do posto também filmou a nossa atividade, foi uma coisa espetacular. A gente foi bem ovacionado pela população, né, nesse momento. E agradecer a Deus por ter dado essa sabedoria, esse conhecimento pra gente, por estar ajudando outras pessoas. Não é o primeiro caso, eu já atendi duas ocorrências com esse mesmo problema e graças a Deus todas elas foram sucesso total. Então, é Deus que age na vida da gente, nas mãos da gente, pra dar o dom de fazer esse bem, né, pra uma criança recém-nascida ali de 30 dias de idade. A mãe não tinha condições nenhuma de prestar socorro, tanto é que eles saíram, né, em busca de um profissional, de um médico. E ao visitar a viatura, eles já viram ali a garantia do que o senhor ia ser socorrido, né. Então, graças a Deus tivemos êxito nessa ocorrência. Tá aí, Silvio. Olha, a gente fica até emocionado, né, como pai, de saber principalmente dessa confiança que a população tem com a nossa polícia militar. São vários casos que, muitas vezes, um pai, uma mãe vê uma viatura da polícia militar e se sente seguro e à vontade pra parar e pedir socorro. Esse pai parou na hora certa, no lugar certo, e Deus colocou as pessoas certas pra salvar a vida desse bebê. É realmente gratificante, emocionante, e é o que eu digo diariamente pras pessoas que eu conheço. Vale a pena estar do lado do bem, vale a pena mostrar situações como essa, viu, Silvio?